O Danilo ia trazer umas moças pra cá Pra fazer companhia pra gente Fazer um programa mais animado E aí, devido ao senhor Carioca Ele não deixou trazer Ele estava com medo É um senhor casado Foi culpa sua Seu bunda a morte Isso que eu queria dizer, só isso O convidado vem aqui e traz quem ele quiser Se elas puderem Eu vou falar pra elas vir aqui Duvido Duvido Elas são suas advogadas? São, elas vão estar no escritório hoje Manda elas virem pra cá, por favor Por favor, doutora Vanessa Se vocês puderem, eu tô num podcast aqui Se vocês puderem vir pra cá Urgente Pode vir do jeito que tiverem Que eu tô num podcast aqui Pode ter perguntas comprometedoras Me dá um toque Não, e outra coisa De verdade O Danilo, ele conhece a minha esposa Ele sabe que a Paola não iria ligar O que que é isso? Para! Não Ia ligar Não vai ligar A moça sabe que o Danilo Não, a advogada dele Ele que vai trazer Por favor, doutora Cris Já falei com a doutora Vanessa Tô num podcast Se vocês puderem comparecer aqui Eu agradeço Olha o Bola Por favor O Bola está precisando também Ele tá com alguns problemas na justiça Obrigado É verdade É verdade É Granilo Gentili Chegou a advogada aí Olá doutora Tudo bem doutora? Olá advogada Por favor Chegou a minha doutora aqui Vai ficar do lado do Bola? Vou falar do assunto jurídico Como vai doutora? Pega mais um fone pra doutora Tudo bem? Um fone Que beleza Não, ela pode sentar ali Ela pode sentar ali Mas não tem microfone Do lado do Bola Pega uma cadeira pra doutora Peraí Senta ali doutora Pode sentar aí do lado do Bola Doutora A sua advogada é criminal ou cível? As dois As dois Nós racha O Danilão é fudedo Doutora Doutora Vanessa Doutora Vanessa Obrigado doutora Senta aí doutora Obrigado por ter vindo aí Eu troco de lugar Senta aqui O diretor mandou trocar de lugar com você Obrigado doutora A doutora Cris está no salão Ela tem audiência Doutora Vanessa A gente vai providenciar Um fone para a vossa excelência Sim, muito obrigada Enquanto isso Estou contando um caso jurídico aqui doutora Que é a seguinte Se você é liberal Tudo bem? Prazer Muito prazer Igualmente Prazer todo mundo Estou feliz Estou já acompanhando o podcast Estou feliz que vocês estão respeitando o meu cliente Muito obrigada Danilo Por enquanto Não teve problema nenhum Obrigado doutora Está tudo tranquilo Obrigado Muito obrigado doutora Perfeito Depois eu quero falar com a doutora Uma proposta de quadro Para você levar para o departamento jurídico De umas televisões Já já eu falo Esse que vocês mencionaram Em relação a mesa roda redonda Você viu que a doutora Ela está de olho no lance Ela está ligada Ela está ligada Ela é conectada Como ela conecta rápido Conecta rápido Somos as melhores Como é que é Alta conexão São as melhores São as melhores É fibra Já dei andamento Já em relação a mesa roda redonda Tá bom Boa Eu até gostaria de saber com vocês aqui Nós temos Pode pôr o fone Só um minutinho Se você quiser estragar a escova De resto tudo bem O som está bom doutora Para você? Está ótimo Ela não fez escova O cabelo dela é assim É? É liso? Liso Doutora Vanessa Não é? Doutora Vanessa Doutora Vanessa E você cuida de quantos processos do Danilo? Todos Todos É? Mas esse aí que você estava contando Você acabou não terminando Eu vou contar um Já já nós discutimos O programa Rodinha Redonda Perfeito Já já nós discutimos Eu preciso que ela crie o INPI Não, ela vai trabalhar com isso Não, já Eu já dei andamento já Aham Ou nós colocaremos no TV Califórnia Não sei se vocês estão sentindo Nunca ouvi falar do TV Califórnia No Conoco No Conoco Não conhece? No Conoco Pois então A Vanessa está aqui A doutora Vanessa está para explicar TV Califórnia É o maior site de entretenimento adulto Tá? Uau Batemos 2.7 milhões de vezes Batemos? É o que batemos Eu pensei Eu não batemos Eu vou entrar hoje Eu acho que é muito mais batemos Do que você Muito mais batidos Do que você pode imaginar TV Califórnia TV Califórnia .com Exatamente É hoje É hoje Lá vocês poderão verificar Mais de 100 superproduções Mais de 15 meninas aí As mais famosas e desejadas Do Brasil Uau Com conteúdo Então tá bom Caramba Essa mesa roda redonda Ou entrará no TV Califórnia Ou na nossa plataforma Das advogadas Que lançaremos agora Em breve Em setembro Então vocês Vocês podem até sugerir Tá bom A gente vamos fechar esse negócio Depois você vê o NPI Vamos fechar esse negócio aí Que a ideia é sua É isso aí A ideia é sua É nossa A ideia é sua A ideia é sua Eu tô fazendo a ponte aí Do seu programa Caramba 20 anos tendo essa ideia Sendo realizada Que bonito Fico feliz por isso Vai realizar essa ideia aí Rodinha Redonda Cara Tem até nome Rodinha Redonda É mesmo Roda Redonda Roda Redonda Roda Redonda